A linguiça está assando Aqui do lado está o arroz pronto O fogareiro do Rafael E uma maionesezinha Para que mais? Não precisa de mais nada não Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson no Sense Vivo Agora eu vou fazer um café Quero fazer um café No fogareiro álcool Com a pederneira Esse fogareiro álcool a gente está vendendo ele na nossa loja Quem quiser adquirir ele pode acessar o nosso perfil do Instagram Ou o link aqui na descrição E vai estar a nossa loja de acessórios que a gente usa nas aventuras Tem esse fogareiro álcool Fogareiro a gás Tem mini cafeteria italiana Tem alguns outros equipamentos que são muito bons E vocês podem ver a qualidade deles através dos vídeos Comprando esses equipamentos Vocês também podem ajudar na nossa aventura Que a gente vai precisar de muita ajuda E então bora para o vídeo que eu vou mostrar todo esse processo para vocês E aí E aí Essa é a outra parte Da lona que eu arrumei Ontem a gente estava aqui Fazendo comida Aqui na fogueira Aí pra não entrar fumaça Lá pra dentro, onde a gente está dormindo Eu fiz esse esquema de lona aqui Eu fiz Ela bem baixa Quase no chão E subindo aqui Porque daí o que aconteceu? O vento batia Jogava fumaça ali na parte da lona E subia por aqui e saia pra fora Assim não ia fumaça lá dentro da nossa barraca Que é o que aconteceu esses tempos atrás E a Mayara tem asma Então não é muito bom Hoje a gente vai mostrar pra vocês Uma feijoada Feijoada na fogueira que a gente vai fazer aqui Juntamente com o nosso amigo Rafael Esse é o lugar que a gente vai fazer a feijoada A gente acabou de vir do mercado Agora eu consegui pegar umas madeiras Ali eu vou montar a estrutura da fogueira E aí E aí Você vai cortar a быть Ele é muito fofo, ontem ele estava desligando debaixo da longa Chico Viste que está com uma coisa no meio Chico Chico É tímido Ontem eu encostei nele É, ele está assim Ele ficou assustado, mas depois ele ficou quietinho Música 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 ... ... Aqui eu tiro pe Fake Criar uma peça Car, quando eu chego num lugar, principalmente as vezes a gente não consegue quase cinco porcento beijo, seis porcento como ser suado, mas as vezes ficarendo a galera fica olhando pra gente cara, eu pego os larginhos no pão do céu e siga lá em cima E aí galerinha do Youtube, todo mundo sim, todo mundo já olha E esse Youtuber muito louco Esse Youtuber muito louco, porque primeiro o cara acha que vai dar um lindinho né Daí depois a galera fala, opa Mas não é que você tá direto no mato mexendo nele mesmo, as unhas pretas Toda a vida minha as unha não desencarca, porque é toda a vida mexendo com o mato, o tempo inteiro Aí o pessoal olha, meu Deus, esse daí tá virado um vídeo Quer dar uma olhada no pijão? Tá, a pressão tá... Vê se não secou? É, vê se já tá pronto Eu acho que secar, secar ele não secou por causa da pressão que ele não tá jogando pressão fora né Secar ele não vai secar Cadê o pano de chamas aí? Ah, vou ter que fazer um sistema, eu tiro por aqui ó, por aqui não tá quente Certeza? Cuidado com o ferro dela, tem o ferrinho ali da alça aí Chega Vai E no calor que não tava ali pra desmanchar o feijão todo A panelinha fez uma regaça Mas o bom é o feijão A praia do Cafino é... a galera lhe dá de papo areia Tudo que eles vão fazer é com areia, quer café, arroz, feijão Tudo com areia É litoral é foda Pior é que... é litoral e vento Lá é um vento, cara Pior que a gente também é que faz Vocês tem uma ideia Tá ligado quando o vento subia nas árvores? Sim Aquilo é brisa de verão pra eles Uma vez, cara, eu tava lá, cara Lá na lagoa do Bacupari Daí, cara, subiando naqueles pereucalímpicos assim, ó Peles perebinos Subiava o vento, subiava Daí eu falei, nossa pessoal, tá ventando, cara Falei, isso daí é só um brisa de verão, assim Fri juro, cara Agora tem mais vindo de vindo, ó E é isso aí, pessoal Cara Hoje eu vou dizer um negócio pra vocês Vai sair a melhor feijoada do mundo Olha o tamanho dos dedos O espetinho quer o espetinho? Meu Deus, hein Meu Deus, o cara cortou mais ou menos assim Aquele dia É, na verdade eu cortei um pouco mais É, eu cortei uns pedação pra ele assar Primeiro, daí depois pra nós cortar, né Esse é o espetinho de viajante Esse aqui é bom porque daí vai assar rápido E depois a gente só corta e coloca o feijão Tem um espetinho normal Tamanho, tamanho Vai demorar mais ou menos Tamanho viajante Verdade, cara Verdade, cara Galera Cara, vocês não tem noção de como vai ficar isso, pessoal Cara, vai ficar incrível, cara Incrível mesmo, cara É nóis, cara Feijãozinho Feijoadinha com direito a couve Laranja Farofinha Com bacon Com Completa No meio Do mato num câmbio É isso aí Pessoal, saca só o tamanho dos espetos Tamanho das carnes no espeto Esse aqui é espeto de viajante O povo vai lá, compra o espeto de bambu No mercado A gente pega, corta uma madeirinha ali Espeta e coloca esses pedacinhos miúdos de carne Só pra aperitivo Mas a estrela tá aqui, ó Feijãozinho A couve E agora a gente vai fazer uma farofa e um arroz E agora a gente vai fazer uma farofa e um arroz É isso, cara